Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos com um jogo novo, trata-se de Norland, né? Eu recebi o jogo aí, digamos assim, em cima da hora, tá? Mas isso não é desculpa para que eu não possa trazer o jogo para vocês. Estou trazendo em cima da hora também, porque o jogo está sendo lançado hoje, dia 18. Eu não sei ainda qual o valor que o jogo está. Deixa eu ver se já saiu aqui, inclusive. Não, ainda não lançou e pelo horário aqui está dizendo que falta menos de uma hora para o jogo ser lançado. Então eu estou gravando realmente em cima da hora, né? Outros produtores de conteúdo aí, como por exemplo Void ou Kratos, já fizeram um vídeo a respeito do jogo, né? Mas eles receberam provavelmente aí um pouco antes aí. Mas como eu falei, não tem nada a ver, né? Cada um, cada um. Cada um joga de uma maneira e é bom que traz pontos de vista diferentes sobre o mesmo jogo para vocês. O que é Norland, Marcelo? Bom, é um jogo, é um construtor de cidade medieval, né? De gerenciamento. Ele seria uma mistura, digamos assim, de real world com... O que mais que eu posso colocar aqui junto com real world aqui? Acho que clan folk. Clan folk seria uma boa mistura aqui. Real world, clan folk e um pouquinho de... De um grande estratégia aí da sua escolha aí, né? Porque tem o mapa mundo ali, tem ali as questões ali de território e tal. Então tem um pouquinho de grande estratégia também. Mas basicamente aí seria uma mistura de real world com clan folk. E é bem interessante, tá? O jogo tem mecânicas legais, tá? Eu não vou ficar me atendo muito a detalhes não, né? Porque senão eu acabo perdendo muito tempo e eu não consigo mostrar pelo menos o começo do jogo para vocês, tá? Então eu vou explicar meio por cima e pau na máquina, tá? Então se vocês quiserem que o jogo continue aqui no canal, vamos botar uma meta aqui de 200 likes, tá? Se cada vídeo tiver aí 200 likes, eu vou dando continuidade e vou mostrando cada vez mais o jogo para vocês que é um jogo que já está bem interessante, tá? Ele tem diversas mecânicas bem legais, ele é bem estruturadinho, as mecânicas são interligadas. É bem bacana, tá? Então só depende de vocês aí. Tem também uma nova feature aí que o YouTube lançou, né? Que é o Hype. Então se vocês quiserem hypar o vídeo, para algum de vocês deve estar aparecendo aí, né? Só pode hypar 3 vídeos por semana atualmente e por enquanto está grátis, né? O jogo tem que ter sido lançado aí pelo menos há 7 dias, no máximo há 7 dias, né? E hypando o vídeo, o vídeo pode ir para um local específico ali do YouTube e se ele for bem hypado, ele pode entrar lá no Yalta do YouTube. Se eu não me engano é essa aí a mecânica que o YouTube quer incorporar. Por enquanto não é pago, mas provavelmente o Hype vai ser pago no futuro. Beleza? Então agradeço se hyparem o vídeo, agradeço se derem like, se compartilhar e bora para o vídeo que eu já falei demais. Vamos lá, vamos começar um novo jogo aqui. Então no início aqui você tem algumas opções de inicialização de família. Tá? Então são elas dois irmãos, marido, esposa e criança, duas irmãs e um filho, dois irmãos, três irmãs, pai e filhas. Tá? O que que isso muda? É o seguinte, crianças você não pode colocar elas para administrar nada, porém você pode moldar elas. Isso a gente fala durante o jogo, tá? E adultos você pode moldar os pontos deles aqui iniciais. Tá? Então por exemplo aqui, nós vamos de dois irmãos e uma esposa. Então por exemplo, o Perosvete, ele é casado com a Grossa, que é ela, e é irmão do Vechelube. Então o irmão aqui é solteiro, tá? Ela é minha esposa e meu irmão aqui é solteiro, certo? Aqui tem as habilidades específicas para cada coisa, para cada mecânica que tem dentro do jogo, tá? Não vou ficar explicando uma por uma aqui também. Você pode também escolher características específicas do personagem, tá vendo como empatia? Ele é empático e os pensamentos sociais são aumentados e ele também é nervoso. Todos os surtos nervosos serão graves, tá? E ele tem uma habilidade, um talento específico que é a diplomacia. Tá vendo? Esse personagem tem a habilidade de convencer qualquer rei inimigo a esquecer todas as que eles e recuperar sua relação a um nível normal. Então ele seria um bom rei, digamos assim, né? Ele tem a habilidade diplomática. A Grossa, ela tem a habilidade de iluminação. Então, ó, dobra a chance de passar conhecimento a outro membro da nobreza durante uma conversa sábia. Interessante, né? E o meu irmão, ele tem previsões. Olha lá, graças aos conhecimentos especiais sobre linguagem comercial, ele pode reunir rumores das caravanas, bababá, bababá, tá? E ele tem prudência e vício em jogos de azar. Sem problema. Então temos três talentos aqui, cada um tem o seu já. E essa aqui é a habilidade geral de todos eles. Então a gente pode ou diminuir status, tá vendo? Ou aumentar. Toda vez que você diminui o status, você perde idade, tá? E toda vez que você aumenta o status, você ganha idade. Então, por exemplo, ele já é bom em comercializar, podemos aumentar a administração dele. Então ele foi pra 42 anos, o meu irmão. Eu aqui, ó, eu sou bom em persuasão. E eu já tenho 40 anos, tá vendo? Eu só posso diminuir. Eu posso, por exemplo, tirar do ensinar e colocar em persuasão. Só que a minha idade foi pra 43 anos. Tá? Então, vamos diminuir o ensinar dele. Tá vendo? Diminuir. Quanto menos pontos, menos você consegue distribuir, tá? É... Comercializar também. Vamos tirar dele. Eu não preciso tanto assim de comércio. E vamos tirar um pouco de inteligência. Tá vendo? Aí eu posso pôr mais um ponto, por exemplo, em comandar. Aí, ó. Fiquei com 41 anos, tá? É... Aí é de cada um, tá? Você também pode mudar aqui o estilo do seu personagem. Pode mudar manualmente aqui. Só o cabelo. Só o tom de pele. Só o corpo. Tá? Não tem muitas opções, mas tem opções algumas aí. Você vai aleatorizando e vai encontrando. A esposa dele... Vamos lá. Já fica a primeira dica aí. Eu não aconselho que você coloque muitos pontos na esposa. Tá vendo? Ela vai começar com 44 anos. Porque ela vai estar muito velha. Tá? E aí no jogo, acho que mulheres acima de 40 anos, elas não têm mais filhos. Elas entram na menopausa e não têm mais filhos. Então, isso que a gente não quer. Tá? Então, eu vou colocar ela aqui com inteligência... Tá bom. 28 anos é uma boa idade. E eu vou colocar ela... Viciado em luxúria aqui. Luxúria e eu também aqui. Eu não, né? O rei, né? Que no caso sou eu que comando. Viciado em luxúria também. Tá? Então, como os dois são casados, eles têm a necessidade... Olha lá. Tem a necessidade de sexo aumentado em duas vezes mais rápido. Mas como eles são casados, eles podem suprir essa necessidade. Isso já seria ruim, por exemplo, aqui pro meu irmão. Se eu colocasse luxúria nele, ele não tinha com quem suprir essa necessidade. Não, pelo menos inicialmente. Então, basicamente é isso, tá? Não vou me ater muito aos detalhes aqui, não. Continuar. Essa aqui vai ser o nosso início. Vai ser assim mesmo. Eu só vou mudar os nomes deles, né? Vamos colocar aqui os membros aqui. Deixa eu selecionar os membros aleatórios aqui pra colocar. Pronto. Sortiei aqui. Três membros, tá? Gabriel Cunha. Você já bem viu quase. Gabriel Balardin. Passou perto, hein? Raquel Sousa. Eu não sei se é Sousa ou se é Souza. Acredito que seja Souza, mas é com S, né? Seja bem-vinda. Você vai ser uma mulher na Idade Medieval. Não sei se isso é bom. Acredito que não. E o nosso intruso, Daner Gutz. Ele entrou de novo. Filha da mãe é sortudo mesmo, hein? Bicho, em duas séries seguidas entrou. Bicho é malandro. Tá? Então temos aí nossos três nobres aí. Sejam bem-vindos e boa sorte pra vocês, mano. Vocês vão precisar muito. Aqui, depois que você seleciona seus três membros, você pode escolher a sua área de início, tá? Então temos aqui áreas difíceis pra iniciar. Áreas normais pra iniciar, tá vendo? E áreas fáceis pra iniciar. Vamos pegar aqui a Vila Centelha. É fácil. É no meio, tá vendo? Tem madeira, tem ferro. Tem centeio. Tem o trigo ali. Tem os recursos ali, ó. E no recurso da vila, tá vendo? Já vem com trigo e madeira. Tá vendo? Esse aqui, por exemplo. Opa. Acabei clicando aqui. Voltar. Esse aqui, por exemplo. Tá vendo ali, ó. Vem nabo e... E madeira. Tá vendo? Esse aqui. O que que vem nesse aqui? Madeira. Esse aqui também. Ó, vamos pegar esse aqui, ó, então. Vila Centelha, ó. Certo? Aí aqui você pode aleatorizar qual vai ser sua bandeira, tá? E você também pode mudar aqui a questão da vassalagem, tá? Se você clicar aqui, ó, nesse botão, você vai transformar esse outro cabra aqui no seu vassalo. Tá vendo? Só que aí isso implica em outras coisas que aumentam a dificuldade inicial do jogo, tá? Não aconselho pra quem é iniciante. Vamos deixar normal aqui. E aí você vai pegando vassalos durante o jogo ao invés de já começar. Tá? Se você quiser, você pode pegar o mapa inteiro como vassalo seu. É uma escolha que você pode fazer também, tá? E vocês estão vendo que tem alguns nomes aqui, ó, como VAR, Tanaia... É... Cadê? Aqui, ó. Kaiden. Imaka. Tá vendo? Isso aqui, ó. Se você mudar aqui, ó, você vai conseguir ter informações, tá vendo? Os VAR são habitantes nativos de planícies centrais da Norlândia. Então, é... Cada... Como é que eu posso dizer? Cada casta... Seriam castas aqui, né? Não vou nem dizer raça. Mas seriam castas. Então, cada um aqui tem uma característica específica. Os VAR, por exemplo, eles valorizam a paz. Tá? O meu aqui, ó... Cadê o meu aqui? Aqui. O meu aqui é atual. Eu posso trocar. Tá? Então, se eu não quiser iniciar com alguém que valoriza a paz e eles não gostam dos Kaiden e tem um bônus de produção nos campos de couve... É couve-nabo, né? Granjas e... De porcos e herbolários. E tem conhecimentos da natureza. Então, eles já começam com alguns conhecimentos de natureza específicos, tá? Os Kaiden, por outro lado, tá vendo? Eles são antigos bárbaros que vivem à margem do Império Carme. Ou seja, eles têm valores como a força e eles não gostam dos VAR. Então, eles são o oposto. Entre VAR e Kaiden, eles se odeiam. Eles têm xenofobia entre eles, tá? E o bônus de produção? Forja de armas e armaduras. Oficina de tiro com arco. Então, o conhecimento deles é militar. O negócio deles é ir pra porrada, tá? Os Tanaya, um grande cultura de antiguidade. Os fundadores iniciais do Império Carme. Os valores, intrigas. Eles são políticos, os Tanaya. Eles têm xenofobia com os Maca. Tem bônus de produção na oficina de papel. E conhecimento de burocracia, demagogia e religião. O negócio desses caras aqui é, né, intriga. É ir pra conversa e chamar na ideia. E convencer todo mundo que o lado deles é o melhor, tá? E por último, nós temos aqui os Macas. O povo civilizado mais antigo da Norlândia. Aqueles que criaram as primeiras cidades, filosofias e relações de comércio entre os reinos. Valores, comércio. O negócio desses caras aqui é dinheiro, tá? Eles odeiam os Tanaya. Tem bônus de produção em oficina, cervejaria e alquimia. E o conhecimento deles, livros e poções. Tá? Então, isso aqui são as castas que você pode escolher no início. Pra, é... O que vai melhor se colocar dentro da sua gameplay do que você quer fazer. No começo, você não sabe o que fazer. Entendeu? Então, qualquer um deles aqui pra você vai... Então, se você é um cara que gosta de ir pra porrada nos jogos, escolhe o Kaiden. Se você é um cara que gosta mais de construção, de fazer casinha e tal, escolhe o VAR. Tá? Se você gosta de intriga e tal, não sei o que, escolhe o Tanaya. Gosta de fazer dinheiro nos jogos? Escolhe o Maka. Tá? Então, nós vamos de... É que o VAR, acho que é muito básico. Mas, ele é bom pro início porque ele entra nessa parte de produção e conhecimento com a natureza. Então, nós vamos de VAR. Tá? Nós vamos de VAR. Tá? Pode mudar aqui a bandeira deles. Tá? Após essa breve explicação aí sobre as castas. Não foi breve. Na verdade, é isso que tem pra falar mesmo sobre as castas, tá? E elas se odeiam, tá? Então, não esqueçam que os Kaiden, no caso aqui, ó. Eu sou o VAR. Eu vou sair daqui. Eu escolhi VAR. Então, esse cara aqui, eu vou odiar ele. Tá? E eu tô do lado. Eu tenho fronteira com ele. O que você pode fazer pra diminuir a dificuldade do seu jogo? Você pode clicar aqui nesse cara que é Kaiden. Aqui. Não dá pra trocar dele. Dá aqui, ó. Você pode clicar nele aqui, ó. E trocar ele, por exemplo, pra... É... Tanaya. Tá vendo? Tanaya. Então, fica os três Tanaya aqui. Eu sou o VAR aqui, ó. Aqui é Maka. Tá vendo? E Kaiden só vai ter aqui do outro lado. Aqui, ó. Lá do outro lado vai ter gente que eu tenho... É... Xenofobia. É... Ok. Aqui tá bom. Não vou ficar mexendo muito, não. Só que você pode também aumentar a vassalagem dos que estão em volta, tá? Eu posso clicar aqui e aumentar aqui, ó. Eu posso fazer com que esse cara aqui, ele seja dono de todo esse território. Vamos deixar assim. Vamos deixar assim. Tá? E aí, próximo. Aí você pode escolher aqui as intrigas aqui, né? Ambicioso. Tá vendo? Pacífico. É... Neutro. Inimidade. Desgosto. Simpatia. Tá vendo? Você pode escolher. Isso é... Mano, é tudo depende só de você. Vamos pro próximo. Certo? E aqui são os parâmetros de jogo. Tá? A maneira como você quer desenvolver seu jogo. Então tem o cenário inicial aqui. Diversas coisas aqui, ó. Criança do Néctar. Tá vendo? Vem com 20 camponeses. São dependentes de Néctar. Tem coisas específicas que o Néctar causa. Caminho da espada. Desertores e tal. Mas pra gente... Vamos no básico aqui. Que é prisioneiro. Tá? Então, um membro da sua família nobre foi capturado por bandido durante uma incursão recente contra a sua cidade. Liberte-o assim que possível. Então nós vamos ter já um combate garantido. Tá? Mas você pode fazer outro tipo de combate também depois. A crise. Sem crise ou com a horda profana? A horda profana ela vai vir daqui, tá? Dessa floresta aqui em cima aqui, ó. Certo? E ela é feita pra dificultar seu jogo. Vamos deixar também. Não tem problema que ela também dificulta o jogo dos outros. Certo? Modificadores, ó. Metabolismo rápido que deixa os caras... O jogo passa mais rápido, né? A velocidade do jogo. Onda de fanatismo. Pós-guerra. Isso aqui é coisa pra mudar o jogo como ele é jogado. Pra gente aqui não é interessante porque é pra apresentar o jogo, né? E a dificuldade? Modo pacífico, normal ou difícil. Vamos no normal. Iniciar o jogo. Falei pra caramba. Vamos lá. Isso aqui é a breve apresentação. Tem um textinho aqui, ó. Um testículo. 100 anos passaram, desde o final da guerra religiosa desigualdade. O Império caiu, e suas primeiras províncias, eventualmente, se tornaram regras barbadas. A igreja conseguiu revivir esperança, e a paz e prosperidade reinau sobre os ruínos da antiga civilização. Durante o tempo, a influência da igreja só cresceu. Mas a história é cyclical, e o poder não pode permanecer em uma mão por um tempo long. Vários entre regras flare up, um após o outro. Hágras e pobreza tornam as pessoas abandonam suas casas e procuram refugio em neighboring situações. Pode sua dynastia reunir os regras e impedir a regras das regras das regras? De este momento, a história é escrita por você. Bom, então como vocês viram aí no texto, para quem leu, houve um tempo aí que a humanidade caiu em barbárie, e a igreja veio e retomou as rédeas. Ou seja, apesar de ter vários reinos e estar tudo espalhado por aí, o poder estar espalhado em áreas, a igreja ainda domina tudo. Então a mãe igreja, que eles chamam aqui, acho que mãe Sofia, se eu não me engano é o nome. Aqui, a igreja da mãe Sofia. Ela que comanda tudo. Ela é dona da porra toda, certo? E nós somos apenas peões ali no tabuleiro da igreja. Então fiquem com isso em mente, porque isso é importante para o desenvolvimento do jogo no geral. Não para o seu jogo, mas da história do jogo. Que tem uma história rolando por trás, mas ainda não está bem clara, mas tem. Então vamos lá, começo da história. Norlândia, que seria o nome do jogo, Norland, no ano de 2898, desde a criação do mundo. Duzentos anos se passaram desde que o grande império carmesim pereceu nas chamas da guerra religiosa. Suas antigas províncias se tornaram reinos bárbaros, cuja destruição mútua foi impedida apenas pela toda poderosa, olha aí, importante isso aqui, igreja da mãe Sofia. Enquanto os santos profetas falam do iminente fim do mundo, em um dos pequenos reinos, um sonho de nascimento de um novo império está tomando forma, que seria o seu reino, que isso aqui ele considera como um reino. Vamos lá, vamos iniciar. Certo? E aí você é largado aqui. Vou fazer uma breve apresentação da HUD. Do lado esquerdo aqui são os seus recursos, tudo que você tem. Está vendo ali? Covinabo, farinha, cerveja, ungüento medicinal, madeira, armas e tudo mais. Aqui é seu dinheiro inicial, 2.500, e aqui são seus anéis sagrados. Esses anéis sagrados aqui, eles são, digamos assim, a moeda corrente entre os nobres, tá? É importante, mas a gente vai falar sobre eles depois, certo? Aqui é o número de camponeses da sua cidade, o que você tem na sua cidade atualmente no total. Está vendo ali? Fanático, zero, viciado em Nácter, zero, Lealista, zero. Isso aí, aos poucos, eu vou explicando também, conforme a gente for tropeçando nesses caras aí. Aqui, ó, zero prisioneiros, aqui guerreiros, temos cinco. E crime, certo? Por enquanto, zero fascínoras e vadios na cidade. Vadios são os caras que ficam muito tempo desempregados, eles acabam se tornando vadios. Depois a gente entra nisso também. Aqui nós temos a relação com a matriarca, que é a igreja, né? Por enquanto não tem nada, porque nós ainda não estamos no radar da empresa. Nosso reino ainda não é grande o suficiente, tá? Então aqui mostra a relação com a igreja e depois aqui vai mostrar a relação com a coroa, se eu não me engano. Tá, quando aparecer a gente vai lembrar. Aqui vai sempre mostrar para você quais são os problemas que você deve resolver. Está vendo? As pessoas não têm onde rezar, as tavernas não estão funcionando, não há produção de bebidas, não há produção alimentícia e precisamos de uma caserna. Isso aqui é para os guerreiros, né? Esse último aqui. Então nós já começamos com os cinco problemas, certo? Aqui é o painel dos seus nobres, tá? Tem espaço para cinco nobres, só que aí depois tem nobres livres que eles vão entrar por aqui. Aí conforme for aparecendo vocês vão vendo. E aqui na esquerda aqui vão ficar as crianças, que por enquanto nós ainda não temos nenhum. Aqui é o menu de ajuda, onde você pode ver diversas mecânicas do jogo. Aconselho ler tudo que está aqui, tá? Tira esse tempinho para ler, se você quiser realmente se desenvolver no jogo. Tira um tempinho para ler isso aqui. Faça o tutorial do jogo também, é importante. Aqui vai mostrar para vocês missões e coisas importantes que estão sendo feitas ou que devem ser feitas, tá? Vai aparecer aqui, certo? Aqui embaixo é a velocidade do jogo, você pode controlar com espaço a pausa. Um, dois e três a velocidade do jogo. A hora, atualmente oito da manhã. E aqui o dia zero, tá? Esse martelinho aqui do lado aqui, significa que vai entrar no horário de trabalho, se eu não me engano. O horário de trabalho é das oito às dezoito, se eu não me engano. Tem os prisioneiros, tá? Prisioneiros trabalham até as nove da noite, mas isso é assunto provavelmente para outro vídeo, certo? Aqui são as opções, né? Do jogo aí. Salvar, carregar, configurações e tal. E aqui embaixo aqui são os menus de construção e relatórios. Tá, então aqui na parte da construção, aqui recursos, produção, serviço, exército, casa, decoração e estradas. Aqui o seu menu de produção, que por enquanto eu não tenho nada construído que possa produzir, mas a gente pode controlar as produções totais, certo? Aqui nós temos o menu de finanças, onde você controla as finanças da sua cidade. E esse menu aqui, ele é muito importante já desde o início, porque você tem que tomar cuidado, porque o que acontece? Os seus camponeses, eles trabalham durante o dia e no final do dia eles vendem o que eles produziram ou colheram no depósito, tá? Esse dinheiro eles trocam pelo salário deles, desculpa, eles não vendem, tá? Eles deixam lá o material e eles recebem o salário. O salário deles atualmente dos camponeses é cinco, tá? O salário do guerreiro é cinco também. E desempregado, que seria tipo um Bolsa Família isso aqui, ele não tá em zero. Então eu não tô fornecendo dinheiro pra quem tá desempregado, certo? Então, por enquanto, o que a gente tem aqui atualmente? A gente tá pagando cinco pra camponeses e cinco pra guerreiros. Como tá marcando zero camponeses aqui, quer dizer que tem zero, certo? E se tá marcando cinco guerreiros, quer dizer que é cinco vezes vinte e cinco. Ó, cinco vezes cinco, então menos vinte e cinco, tá? Isso é o que eu tô pagando de salário atualmente. Conforme os camponeses forem entrando nas estações de trabalho, vai aumentando a quantidade de camponeses aqui e, por consequência, vai aumentando os seus gastos. E aqui é o que eles compram no mercado, tá? E na taverna. Então o que que acontece? Eles precisam comprar comida e bebida, tá? Comida eles precisam comprar todo dia pra sobreviver. Então você precisa produzir pra manter eles vivos. E bebida eles não precisam beber todo dia, tá? Mas o ideal é que eles bebam pelo menos uma vez a cada três dias, se eu não me engano. No máximo, alguma coisa assim. Só que se reparar, tem preço as coisas aqui, ó. Então, por exemplo, o camponeso, o salário dele atualmente é cinco, certo? Temos aqui o couve-nabo que custa três no mercado, certo? Por dia, então, ele vai ter que gastar pelo menos três com couve-nabo pra se manter vivo. E vai sobrar dois. Esses dois, ele consegue comprar uma cerveja? Não, porque a cerveja custa cinco, tá? Então isso quer dizer que... O que que quer dizer? Quer dizer que no primeiro dia vai sobrar dois de dinheiro, no segundo dia vai sobrar dois de dinheiro, e no terceiro dia vai sobrar dois de dinheiro de novo. Então isso quer dizer que ele vai acumular seis de dinheiro em três dias pra poder comprar uma cerveja, tá? Ou o aguardente que custa três. Então o que você pode fazer? Você pode diminuir o valor das coisas, certo? Então, por exemplo, pra que eles se mantenham felizes e aqui no início, aqui, comam e bebam todo dia, eu tenho 100 cervejas disponíveis, olha lá, tá vendo? Couve-nabo, 100 e 200 farinhas. Eu posso, por exemplo, diminuir o preço da couve-nabo, por exemplo, certo? Eu posso diminuir o preço da couve-nabo pra um, né? Não pode pôr zero. Até posso pôr zero, se eu não me engano, tá? E aí fica de graça, certo? E aí eles pagariam cinco só na cerveja todo dia. É uma opção, porque o couve-nabo você consegue produzir desde o início. Só que você mantém eles felizes, pelo menos com a cerveja inicial. Vamos fazer isso aqui pra fazer o teste? Aí farinha 4 e carne 10 vamos manter aqui. Não vamos mexer muito, não. Tá? Prisioneiros aqui também você pode regular. Tá? E aqui os outros pesos você pode regular. Lembrando que esse dinheiro volta pra você. Tá? O fato de eu colocar o couve-nabo a zero, quer dizer que eu tô dando o couve-nabo. Não sei se é uma boa estratégia. Tá? Mas vamos colocar só pra ver como é que eles se comportam. Então, como eu falei, é uma área muito importante aqui, a sua área de finanças. Aqui do lado aqui nós temos as estatísticas, no geral recursos e povos. Tá vendo? Você pode ver várias estatísticas aí. Moeda, dinheiro, comida, bebida, colheita, essas coisas. No geral tá tudo aqui. Aqui a parte de exército. Tá onde você vai criar os seus exércitos. Lembrando que nós temos lá que resgatar um dos prisioneiros, que é a Raquel. Tá presa, certo? E nós começamos aqui com cinco guerreiros. Então, desde o início aqui, você já pode começar montando um exército. Mas peraí, já a gente mexe nisso. Certo? E aqui, dinastia, que mostra os seus nobres. Tá? E o que eles podem e o que eles não podem fazer. Por enquanto, só o consumo de néctar tá proibido. O néctar é como se fosse uma droga, tá? O néctar. Eles podem ficar viciados em néctar. Então, por enquanto, não vou mexer aqui também. Aqui é o conhecimento, que seria a pesquisa. Por enquanto, a gente não pode fazer, porque não temos a biblioteca. Tá? O conhecimento é uma parte muito importante, tá? Você tem que gerar conhecimento. Você tem que fazer com que eles aprendam as coisas, pra que você libere as construções. Tá vendo aqui, ó? As construções, a maioria tá tudo bloqueada. Então, você precisa de conhecimento. Vai liberando essas coisas. Aqui é a parte de comerciar. Por enquanto, não temos nenhum contrato ainda. Então, tá pagado. Aos poucos, vocês vão ver isso aí. E aqui é o mapa mundi. Como eu falei pra vocês, né? Lá tem a parte aqui de território. Aqui é a parte de grande estratégia do jogo aí, né? Então, tem também tudo isso. Certo? Não vamos nos ater muito, não. Que eu já falei demais. Então, qual que é a primeira dica que eu dou pra vocês aqui no início aqui? Todos os edifícios, eles precisam que um nobre vá até lá e dê instruções nesse edifício. Então, eu vou soltar a pausa aqui pro jogo e ir transcorrendo aqui na moralzinha. Todo mundo ali com seu dinheirinho no bolso. Todo mundo tranquilo. Cada um pegou sua grana. Certo? E o Gabriel Cunha, ele tá ali, ó. Ele vai vir pra cá pra ele dar as ordens aqui, ó. Que seria o nosso primeiro edifício, que é o salão, tá? O salão é um edifício que ele é imutável, tá? Você não pode tirar ele daqui. Ele seria o seu castelo, digamos assim. E aqui em volta nós temos algumas construções já. Por exemplo, temos aqui o dormitório. Temos aqui a casa dos nobres. Temos aqui o mercado. Tá vendo aí? E ele tá lá dando as instruções, ó. O Gabriel Cunha, ó. O que ele tá fazendo? Ele tá dando as instruções para os construtores, tá? Os depósitos, eles dão instruções para os construtores. Tá vendo aqui, ó? Três, ó. Tem três disponíveis. Então, qual que é a primeira construção que eu aconselho vocês a fazerem, tá? O jogo, ele fala pra você fazer campos de madeira e tal. Mas como começa com muito recurso, eu aconselho que o primeiro edifício que você faça seja a biblioteca pra você já iniciar as pesquisas. Tá? Vamos colocar a biblioteca, tipo, aqui assim, ó. Certo? Então, aí eles já vão começar a construção da biblioteca. Depois da biblioteca, eu aconselho que você faça o altar, pra que eles tenham onde rezar, tá? Pra manter eles felizes. Então, vamos pôr o altar aqui ao lado, ó. Da biblioteca. Vamos dar um espacinho aqui, tá? Os edifícios, você pode mudar eles de lugar a qualquer momento, tá? Você, ah, Marcelo, o jogo começa todo torto. As casas estão fora da linha e tal. Mas não tem problema. Você pode clicar na casa aqui, ó. Clicar nesse botãozinho. E aí você coloca a casa na reta uma da outra. E aqui também é a casa do nobre. Tá? É instantâneo. Tá? Mudança e não tem custo nenhum. Tá lá. Certo? E aí eles vão começar a construção. Vamos priorizar aqui a construção da biblioteca, ó. Pra que a gente já fique com os nobres disponíveis. E vamos dar uma aceleradinha aqui no jogo. Velocidade 2, ó. Há bandidos nas florestas em suas terras, ó. Se eu clicar aqui, eles já mostram que estão os bandidos, ó. Tá vendo? Eles estão lá mantendo a Raquel prisioneira, tá? Eu posso pagar R$660 pra liberar ela já de cara, ó. Se eu clicar aqui em ação, ó. Se eu clicar aqui pra liberar, pagar o resgate, eu pago R$660 e ela já volta pra mim. Tá? Mas aí a gente perde a oportunidade de mostrar como é que funciona o combate no jogo. E eu não quero perder essa oportunidade. Certo? Então pra gente já, desde o início aqui, já ir pro combate. Deixa só eles terminarem ali a construção. Ué, eu mandei priorizar aqui. E eles construíram o altar. Tô de sacanagem, pô. Tá vendo? Esses aqui são os três construtores, ó. Tá lá. Já o altar tá pronto. Agora eles podem rezar. Acho que a galera já tá vindo aqui já pra fazer alguma... Umas rezas, ó. Aí já liberou aqui, ó. Ambição do rei. O rei decide que é hora de anunciar as ambições que determinarão o futuro da sua família nobre. Aí ele pergunta aqui pra você qual que é a sua ambição. Aí, ó. Fértil. Quanto mais população, mais força. Aumente a população da província em 54 pessoas, que é o recomendado. Aí tem conquistador. O poder leva a prosperidade da dinastia. Adicione três vassalos ao seu reino. Isso aqui seria melhor a gente ter escolhido o Kaiden, né? Pra ser isso aqui. O Kaiden não. Então, na verdade, eu acho que o Maka, né? Não. O Maka é comércio. O Tanaya. Acho que seria melhor pra ser conquistador. Unificador. Ajuda mútua nos tornará mais fortes. Expanda sua aliança de cidades livres para três províncias. Econômico. Esse aqui seria o Maka, né? Economia decide tudo ao alcance da produção diária de produtos no valor de 1.500. Vamos mantendo o recomendado, que é aumentar a população em 54, que vai acontecer de forma natural. Tá? Então vamos aceitar aqui. Certo? Eu já estaria terminando esse episódio mais ou menos aqui, mas como o primeiro episódio sempre é um pouco mais demorado, que passa explicando bastante coisa, né? Eu aumento um pouquinho o tamanho do primeiro episódio. Ah lá. Apareceu aqui, ó. A coroa. É relação... Ah lá. A ambições do rei, ó. Aqui. Que mostra aqui. Eu falei coroa, mas é ambições do rei, ó. Frutífera. Então ele tá mostrando quanto falta pra eu completar a ambição do rei. E eles tão ali, ó. Metendo bronco e fazendo a biblioteca. Se eu olhar na parte de finanças aqui, ó. Vocês vão ver que tem seis camponeses e eu já tô pagando por eles, ó. Tá vendo? Seis vezes cinco, trinta. Né? Então já vão ser pagos já esses caras aí. Deixa eu só terminar aqui a construção da biblioteca. Oitenta e quatro por cento. Vamos acelerar aqui até terminar. Noventa e quatro. Uma hora da tarde, tá? Eles vão trabalhar até as dezoito. E a biblioteca tá pronta. Certo? Agora que eu tenho a biblioteca, o que eu posso iniciar? Eu posso ir aqui em conhecimento, ó. E eu posso iniciar agora os estudos. Tá? Então eu posso fazer o estudo aqui. Ainda não tenho o campo de treinamento, ó. Tá com ela o conhecimento, né? Tem que ir lá resgatar ela. Podemos fazer o conhecimento aqui de campo de centeio e moinho. E aí nós podemos aprender aqui, ó. Reescrever. Nesse... Pra fazer... Aqui, ó. Ele mostra aqui, ó. O membro da nobreza transcreverá um livro para criar uma nova cópia dele. No processo, o membro da nobreza adquirirá o conhecimento. Quanto maior for o nível de inteligência do membro da nobreza, mais rápido o livro será transcrito. Só que precisa de papel pra fazer isso. Tá? Então a gente cria o livro e aprende ao mesmo tempo. E eu posso só aprender que não custa nada pra aprender. Tá? Eu clico aqui, ó. E aí eu tenho dois personagens. Tem o Denner e o Gabriel, que é o reizão. Né? Só que o Denner tem mais inteligência, ó. Então ele vai aprender mais rápido. Certo? E aqui temos Mantendo Prisioneiro e Mina. Vamos fazer a pesquisa da Mina. Aprender com o Gabriel. Aí eles já iniciam. Lembra que eu falei pra vocês que aqui mostra coisa importante, ó? Então aqui eles já vão iniciar os estudos agora. Tá? Tem uma outra mecânica aqui no jogo, que seria a interação entre os nobres. Que você clicando no nobre aqui, você tem todas as informações dele quando você passa o mouse ali em cima. Só que aqui você tem ações específicas que ele pode fazer. Tá? Então eu posso clicar aqui na ação do nobre. Aí o bispo tá apagado por enquanto. Eu posso educar alguém. Ou seja, ensinar alguma coisa pra alguém específico. Por exemplo, eu sou bom em guerra. Eu vou lá e ensino guerra pro Denner. Tá vendo? Posso fazer isso aqui também. E tem as habilidades sociais. Que é passar o tempo, caçar lobos. Tá vendo? Não há lobo sanguíneo disponível pra caçar na floresta. Agora, já já vai aparecer algum lobo. Conversa sábia. Jogar dados, que seria apostar os anéis. O rei tem 20. O Gabriel Cunha. E o Denner, ele tem 10. Então, tá vendo? E a Raquel, ela tá sem anéis porque ela tá sendo mantida prisioneira. Certo? Então, temos mais algumas opções aqui do social que seria desafiar para um duelo. Tá? Então, tem vários tipos de coisa aqui que você pode interagir entre os nobres. Tá? E aí o jogo, ele fala pra você, pra você tentar resgatar ela o mais rápido. Deixa eu só puxar essa casa aqui um pouquinho mais pra trás. Se você apertar o botão do meio do mouse, tá? O botão 3 do mouse, você gira a construção. Vou colocar essa construção. Vou deixar um espacinho no meio aqui, ó. Assim. Aí, trazer. Pera aí. Um pra baixo ainda, porque não ficou na mesma reta. Quero na mesma reta. Ficou? Ainda não ficou na mesma reta. Ficou, né? Não, passou um pouco. Mas tudo bem, aí tá bom. Tá, então eu coloquei aqui. Cada uma dessas casas aqui, ó, no orbitório, acomoda 10 pessoas. Então, eu já tenho 7. Só que se eu clicar aqui, ó, nos camponeses aqui, ele vai mostrar que, esperados hoje, vai chegar mais 7, ó. Número de imigrantes. Então, uma casa só já não vai dar conta. Então, seria o ideal a gente já construir mais uma. Tá? Então, vamos construir mais um dormitório. Eu vou colocar aqui ao lado desse, ó. Assim. Certo? Então, teremos agora aqui dois dormitórios, tá? Por enquanto, eu não tô muito preocupado com a produção de recursos, porque como eu falei, a gente começa com uma quantidade de recursos alta, né? 500 de madeira ali. Mas sim, tem que começar a pensar nos recursos logo mais. Tá? Mas antes disso, eu quero mostrar pra vocês, pelo menos, como é que funciona o combate no jogo. Tá? Mesmo que eu perca, não tem problema. Tá? Então, você vem aqui na parte aqui de exército, certo? E aí você cria um exército, ó. Pimba. Certo? E aí você escolhe quem tem mais liderança. No caso, eu vou escolher o Denner. Certo? Ele tem 8 de liderança. E aí você clica aqui pra pegar os seus guerreiros. Aqui no caso, eu tenho 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5 guerreiros. Então, eu montei meu primeiro esquadrão. Só que eles estão desarmados, tá vendo? Eles estão sem armas. Então, vamos dar pra eles aqui uma armadura, 3 porretes e 2 arcos. Tá vendo? Então, agora eu tenho 5 guerreiros com 5 armas. Certo? Então, vamos criar. Aí, criei. Certo? Então, tem o meu esquadrão pronto. Agora, com o esquadrão pronto, eu posso ir até o Mapa Mundi lá. Clicar aqui na Raquel aqui, ó. Atribuir. E atacar. Aí ele vai mostrar aqui, ó. Se eu selecionar ele, a minha chance de vitória. Que é de 49%. Não tem problema. Vou enviar assim mesmo. E vamos enviar um ataque pra lá. Vamos acelerar o jogo agora. E aí lá vocês vão ver que eles vão se reunir. Eles foram, pegaram as armas. Certo? E aí eu tô indo. O meu... O Denner, né? Tá indo com o líder ali, ó. Dos caras. Ele tem uma habilidade de comandar 8, que é ok. Se o máximo é 15, já é mais que a metade. Certo? Chegaram 7 imigrantes, ó. Deu tempo de fazer a casa? Deu, ó lá. Então, agora eu tenho um total de 14 pessoas. Aí, a galera chegando. Junto com... Hum, peraí. Deixa eu cancelar. Deixa eu cancelar esse ataque. Vamos voltar pra casa? Porque eu quero aproveitar isso aqui. Eu já mostro outra mecânica pra vocês. Eles estão voltando, então. Eu quero aproveitar pra aumentar as minhas chances de vitória. Tá vendo? Aqui os camponeses, junto com o comerciante. O comerciante, ele tem a opção aqui de comércio com ele, ó. Então, nós temos o Denner, que tem 10 de comércio. Por isso que eu voltei, tá? Então, eu posso escolher o Denner aqui pra comercializar. Certo? Então, agora nós vamos dar uma acelerada no tempo. Dessa forma. Pra que o Denner vá lá trocar ideia com o comerciante. Certo? O comerciante, não sei se vocês repararam, mas ele tem ali um símbolozinho com ele. Tá vendo aqui, ó? O que é esse símbolo aqui? Esse símbolo aqui é o símbolo da igreja. Tá? É o símbolo da mãe Sofia, aí, digamos assim. Certo? Então, todo mundo que tem esse símbolo aqui, é... Eu acredito que todo mundo que tem esse símbolo, a gente pode chamar de fanático, tá? Então, o comerciante, ele sempre vai ser um fanático. Ó, a galera chegando aí, ó. Tudo sujo, ó. Tudo sujo, certo? Vamos acelerar aqui. Olha lá, eles estão trocando ideia ali, ó. Certo? Olha lá. Cadê? Bora, gente. Bora, bora. Pera aí, deixa eu só ver se eu consigo acelerar aqui, ó. Você pode clicar direto no nobre, tá? E aqui nessa parte aqui, você pode mandar ele fazer a tarefa diretamente, tá? Você clica com o botão direito, se eu não me engano. Não, eu acho que é o esquerdo. E aí, ele vai fazer a tarefa imediatamente. Deixa eu ver. É isso mesmo. Ele vai fazer a tarefa imediatamente, quando você clica com o botão ali em cima. Por que que eu voltei, tá? Porque eu quero, primeiramente, gastar esse dinheiro que eu tenho com conhecimento, tá? Que eu aconselho muito, certo? Então, nós vamos comprar aqui, ó. Campo de lúpulo e cerveja. Herboário, templo, patíbulo. Isso aqui são tudo construções importantes, tá? Casa do Camponês, nem tanto. Mas eu vou comprar, ó. Cerveja Ali, que é a melhor cerveja que tem. A produção. Ó, eficiência do campo de nabo. Atordoamento com massa. Isso aqui é pra pegar mais prisioneiro mais fácil, certo? E proeficiência com arco. Vamos pegar também, ó. Total vai ficar R$ 1.463, só que eu tenho R$ 2.509, tá? E é cada um, cada um, tá? Eu vou gastar, certo? E aqui, na parte de compra aqui de equipamentos, eu quero comprar... Deixa eu ver o que ele tem mais interessante aqui. Eu não vou conseguir comprar armadura, porque a minha relação com a matriarca tem que estar melhor. Tá, no momento tá muito baixa pra eu conseguir comprar armadura. Mas eu poderia comprar, por exemplo, punhal. Tem ferramentas também, ó. Eu queria comprar armadura, mas não dá. A minha relação com o tá, tá muito baixa. Mas foi importante ter voltado pra conseguir comprar os livros, pelo menos, ó. Então, comerciar. Pimba. Aí, fiquei com mil de dinheiro agora, tá? Esse dinheiro inicial que você vem, ele não é alto à toa, tá? Você não vem com R$ 2.500 de bobeira, não, na favela. Vamos montar o exército aqui de novo. Então, é o Denner. Coloca os guerreiros aí. Certo? Uma armadura. Três massas e dois arcos. Dá pra eu pôr ainda mais o meu rei aqui pra ir junto? Pra aumentar minhas chances de vitória. Acho que eu vou mandar. Vou criar. Vambora. Vamos lá. Vamos no mapa mundi aqui de novo. E agora sim, vamos com a galera. Atribuir. Atacar. Eu posso subornar também, tá? Mas não aconselho. É meio que barato e, tipo, não deixa eles aumentar o tamanho. Ó, os guerreiros estão armados e prontos. No mapa local, o esquadrão do Denner. Ó, a chance de vitória aumentou pra 60%. E enviar o exército. Vamos ver se a gente finaliza esse episódio ganhando isso aqui, né? Aí, voltando lá, ó. O comerciante fica lá esperando, tá? Já, já ele vai embora. O comerciante, ele vem uma vez de um a três dias, se eu não me engano. Ou é de dois a três dias. Então, ele vem quase todo dia. Tem uma chance ali, mas ele vem quase todo dia. Isso aqui são os escravos, tá? Que tá junto com ele. Que a gente pode comprar também pra aumentar a quantidade de camponeses. Vamos lá no mapa que eles devem tá chegando aqui, ó. Tá se deslocando, ó. E... Chegou. Clicando aqui, ó. Chance de vitória. Aí, eu posso escolher aqui que a batalha seja automática. Certo? Ou que eu vá lá e faça a batalha manual. Vamos manual, porque eu quero mostrar pra vocês como é que funciona a batalha, né? Batalha manual. Certo? Sempre entra pausado. E aqui é um campo de batalha, tá? Eu não sei se ele muda depois, mas a princípio ele vai ser sempre assim. Certo? Estamos indo com um exército apenas. Tá? Eu podia ter criado dois grupos, dois exércitos diferentes e ter atacado de dois pontos diferentes. Mas eu optei por criar um exército só. Tá? Então, eu clico aqui na minha bandeirinha, ó. Vou pôr pra proteger os arqueiros e ficar na retaguarda. Tá? Pra eu não ficar tomando paulada à toa aí. Tem que rezar pra não matar o meu rei, né? Certo? E vamos clicar aqui com o botão direito aqui pra atacar os caras. E aí, inicia esse... Olha lá. Os meus arqueiros já param lá na distância máxima, ó. E eu coloquei pra proteger os arqueiros. Então, a porretada vai comer solta aqui. Olha lá. Os arqueiros já estão acertando. Esse cara aqui, ó. Ele já tá tomando dano. Ainda não apareceu nada aqui nas informações dele. Mas ele já tomou dano já dos arqueiros. Olha lá. Tomou mais dano. E agora o pau vai torar. Agora. Toma. Tá? É por turnos, tá? A batalha. Então, é... Cada ataque, ele... Ih, caramba. Rendeu um cara meu ali. Não. Pega os arqueiros aí, pô. Defende. Aí, tá defendendo. Ufa. É meio complexo explicar como é que funciona a batalha no jogo. Tá? Mas basicamente é isso, tá? São turnos. Então, cada um tem sua vez. E aí, meio que tem chance de atacar ou de defender. Tá? Basicamente é isso. Bora, gente. Vai pra cima aí. Você não tá batendo aí que você está esperando, pô. Ó. Um se rendeu aqui, ó. Deles. E os meus arqueiros estão devagar, hein. Ganhando esse XP ali. Ah lá. Mais um se rendeu. Beleza. Dois meus se renderam esses vagabundos. Isso aqui tá atrelado a... 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 Os status deles, tá? Que seria a bravura e tal. Isso aí a gente pode ir melhorando com o tempo. Aí. Pronto. Ganhamos. Ufa. Parece que nenhum meu se machucou gravemente, aparentemente. Matou o cara aqui na paulada. Aí. Pronto. Vitória. Desdobrado. Né? Sete mil contra seis dele. Sem vida. Um morreu. Completamente. Meu não morreu nenhum. Escapou nenhum meu. Um deles escapou. E eu capturei quatro deles. Tá? Ok. Certo? Campo de bandido destruído. Relação com o vizinho mais cinco. Matriarca. Ou seja, a igreja. Ganhei mais doze. Certo? E saque. Eu consegui saquear. Cento e cinquenta de dinheiro. E quatro prisioneiros. Olha aí. Que beleza. Ok. Raquel Souza, que estava em cativeiro. Agora está livre. E vai voltar pra cidade. Então agora nós temos mais um nobre. Pra gerenciar nossas construções. Agora que eu tenho os meus nobres todos de volta. Então vamos começar a pensar nas produções. Então vamos aqui pro campo de recursos aqui. Eu quero começar a extrair madeira. Então nós vamos espalhar aqui alguns campos de extração de madeira dentro da floresta. Vamos colocar um aqui. Vamos começar com uns três. Um pouquinho mais pra cá. Depois pode mudar eles de lugar. E um aqui em cima aqui. Dentro dessa outra floresta aqui. Aqui nessa área aqui. Certo? Fora isso, eu vou fazer aqui alguns campos de couve nabo. Tá? Então tem um local específico pra você plantar que tem mais fertilidade. Que é nessas áreas aqui. Tá vendo? Aqui eu consigo 100 de fertilidade. Se não for nessas áreas. Tipo aqui embaixo aqui também. Se não for nessas áreas. Tá vendo? 60% de fertilidade. Só que essa fertilidade vai caindo com o tempo. Tá? Aos poucos eu vou mostrando isso pra vocês. Vamos colocar aqui. 100% de fertilidade. Certo? E vamos acelerar o jogo. Raquel tá voltando. Temos casa aqui pra três nobres. Não apareceu nenhum nobre livre aí pra gente. E aqui pra gente ainda eu posso construir a cervejaria pra começar a produção da minha própria pinga, né? No caso. Vamos colocar essa cervejaria aqui. É que o meu armazém tá aqui, ó. O armazém inicial. Ele tá aqui. Então vamos colocar mais pra cá. Tá vendo? Esse aqui é o armazém inicial. Eu posso fazer outros, tá? Mas o inicial é esse aqui. Ele fica aqui do ladinho. Aqui, ó. No estoque ali só tem farinha e bebida. E cerveja, no caso. É... Serraria eu já fiz, tá? Produção, cerveja eu já fiz. Aí serviço, ó. Faltou a taverna, que é pra ter onde eles beberem. Vamos colocar aqui do lado do mercado. A taverna. É... O altar eu já fiz. O depósito eu não vou fazer por enquanto. E falta uma caverna... Uma caserna, desculpa. Pros nossos... É... Soldados treinarem, né? Vamos pôr a caserna aqui, ó. E do lado dela vamos colocar um campo de treinamento pra galera, ó. Dessa forma. Tá, vou até deslocar ela um pra baixo. Vou colocar aqui, ó. É, coloquei no mesmo lugar. Tá bom, vai aí mesmo. Certo? Se eu fizer mais depósitos... Tá, se eu fizer mais depósitos aumenta a quantidade de construtores que eu tenho. Por... Né? Por final aumenta a velocidade que as coisas são construídas. Tá, vamos lá. Agora que a galera já voltou. Já voltou por hora de trabalho, certo? A Raquel aqui e o Denner aqui já estão trocando ideia, ó. Denner parou de ouro Raquel Souza. Certo? É, aqui você consegue ver os relacionamentos deles, ó. Como é que tá, ó. Nesse coraçãozinho aqui você consegue ver como é que tá a situação. E aqui você consegue ver coisas específicas que aconteceram. O dia que aconteceu e a idade que tava. É bastante informação, né? É bastante mecânica. Mas é assim mesmo, tá? E a galera aqui, ó. Os prisioneiros. Eu não tenho onde pôr os prisioneiros por enquanto. Tá vendo aqui, ó. Sela de prisão. Então, pra eu conseguir colocar ele na prisão, eu já trouxe a Raquel de volta. Então, acho que liberou aqui pra mim. Aqui, ó. Mantendo prisioneiros, ó. Então, a Raquel, ela deve ter uma habilidade boa. Olha lá. Ela tem 12, ó. De aprendizado. Então, vamos colocar ela pra aprender a parte aí de colocar os prisioneiros dentro da prisão. Certo? Basicamente, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês aqui no primeiro episódio. Né? Então, temos aí uma meta de 200 curtis. Ó, aqui, ó. Vamos lá. Só pra finalizar. O nosso primeiro edifício de produção tá pronto. De extração tá pronto, tá? Não esqueçam. Tem um edifício. Tá com a interrogação em cima. Quer dizer que nenhum nobre foi lá mandar eles fazerem nada, tá? Então, eles não vão fazer nada se o nobre não vier a instruir eles, tá? Então, vamos clicar aqui. O Denner aqui é bom de instrução. Ó, vai aumentar o bônus de produção pra 157%. E os demais tem menos bônus de produção porque eles tem menos habilidade de administração, tá? Então, o Denner é o nosso melhor administrador. Então, vou mandar o Denner vir aqui pra falar pra eles o que que eles tem que fazer. Tá? Então, o Denner vai lá. Mesma coisa que ele fez ali no depósito no começo. Olha lá. Vai mandar fazer. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui o Denner também vai instruir eles aqui. Eles já devem estar indo construir o resto. Mas, por enquanto, tá bom. Vocês entenderam já, né? Deixa só ele terminar aqui a instrução. Olha lá. É, vocês tem que cortar madeira. Tem que pegar o tronco ali e trazer pra cá. E deixar pronto isso aí até o final do dia. Basicamente é isso que o nobre faz. Manda os outros trabalharem e não faz nada o dia inteiro. Essa é a função do nobre. Certo? E aqui ele tá fazendo a mesma coisa. Tá? Então, agora os camponeses começam a ficar empregados. Então, se eu olhar aqui na finança aqui, ó. Vocês vão ver que eu tenho seis desempregados, ó. Então, essa galera aqui não tá fazendo nada. Deixar desempregados na tela não é uma boa ideia, porque eles podem virar vadios. Tá? E aí eles começam a roubar as coisas, começam a dar problema. E o vadio pode evoluir pra um fascínora. Tá? Que é um criminoso perigosíssimo aí que ele pode roubar os nobres. Tá? Então, tem que tomar cuidado aí com os desempregados na sua base. Por enquanto, nós temos aí prisioneiros. Tá vendo? Solto aqui na base aqui. Ele é de VAR. Né? Inclusive, a galera que vai chegando, eles não têm a mesma casta que... Sempre as mesmas castas, tá? Se você olhar ali, ó. Nós temos 13 de VAR e um Maka. Tá? Então, tem um Maka aqui. Mas a gente não odeia Maka. A gente odeia Kaiden. Tá? Então, não tem problema. Esses aqui não vão atrapalhar a gente. Certo? Então, tá tudo tranquilo. Tá de boa. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Só depende de vocês. A gente se vê lá. Valeu. Falou. A gente se vê no próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio.